Atenção, esse vídeo não é para ativar seu consumismo, e sim fazer você comprar menos e escolher bem. Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a máscara de tratamento da Eudora. Essa daqui em específico é para acelerar o crescimento. Então se você gosta do tipo de vídeo, clica no gostei para me saber e também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Então sem mais delongas, bora lá! A máscara, como eu falei, ela é específica para acelerar o crescimento do cabelo. E ela é um complemento de uma linha que faz parte do shampoo, o condicionador, mas a minha irmã tinha essa máscara de tratamento. E aí eu pedi para ela emprestada para poder trazer aqui para vocês e falar um pouco o que eu achei desse produto. E ela tem 250 gramas. Fala assim, máscara anti-quebra, fios mais longos, 3 centímetros em 2 meses. Olha só, é uma promessa até interessante. Por quê? Segundo já foi descoberto pela ciência, o nosso fio de cabelo tende a crescer 1 centímetro a cada um mês. Ou seja, eles prometeram 1 centímetro a mais. A máscara de tratamento, pelo menos ao meu ver, se você não concorda, tudo bem. Mas ao meu ver, a máscara de tratamento, ela não tem o poder de crescer o seu cabelo. Porque a máscara, digamos que ela é uma reposição que o seu cabelo perdeu de massa, de proteína, de lipídio, que é gordura. Então a máscara, ela faz o papel de repor o que o nosso cabelo foi se perdendo com o tempo, sol, má piscina, enfim, vários outros fatores que acontecem, né? Chapinha, secador. A máscara de tratamento, eu não vejo o poder de trazer crescimento para os fios. Mas, pode trazer uma manutenção, ela pode trazer uma alta performance para os fios. Ou seja, se o seu cabelo está bem quebradiço e você não está vendo nenhum crescimento, porque ele vive quebrando o tempo todo, utilizando pelo menos, até então aqui, essa máscara, seu cabelo que cresceu 1 centímetro, ele não vai mais quebrar, automaticamente você vai ver um crescimento. A máscara em específico, ela não tem o poder de ativar o crescimento do seu cabelo. Mas, ela pode sim ajudar na manutenção do fio, fazer com que seu fio fique mais forte, para que assim não quebre, ajudando a você conseguir ver o crescimento do seu cabelo. Ok? Tá explicado? A máscara, ela é composta por o pré-biótico, mas a biotina. Aqui fala evolução da tecnologia. Biotecnologia Afinete 4D. Atrás dessa embalagem, fala que é um produto não testado em animais. E logo abaixo, fala o modo de uso. Que é você aplicar mecha-mecha, do comprimento às pontes, depois você massagear, deixar de ir por 5 minutos e depois enxaguar. Utilizar de 1 a 2 vezes por semana ou sempre que necessário. E foi assim que eu fiz. Eu utilizei essa máscara pela primeira vez, gravei tudo pra vocês. Vou deixar algumas sininhas aí, enquanto eu tô explicando aqui o que foi que aconteceu. O primeiro passo, como já é de costume, é lavar o cabelo com shampoo. Vim massageando bem, lavando somente o couro cabeludo, focando bem no couro cabeludo. E logo após, eu parti para essa máscara de tratamento. Falando em si da embalagem aqui pra vocês, ela tem uma embalagem bem bonita. Tem essa tampinha aqui de proteção, pra que você tenha um produto bem guardado aqui e evite também o vazamento. Eu falo pra vocês que essa embalagem é bem bonita, mas ela tem umas descrições até um pouco difíceis pra nós, né? Biotina, que é uma vitamina B7, que ela ajuda no crescimento das unhas, dos cabelos também. E já o prebiótico, eles são, digamos que, micro-organismos vivos que ajudam aí no funcionamento do nosso corpo. Enfim, a biotecnologia que eles falam aqui, biotecnologia FNT 4D. Mas vamos lá falar sobre a textura do produto. Ele tem uma textura mais densa, tem aquele fundio levemente amarelado. E o cheiro do produto, ele é um cheiro muito perfumado. Pra mim, ele tem um cheiro levemente frutado, com floral também. Ele vem aplicando, mexe a mexe, massageando bem, do comprimento das pontas. Também aproveitei pra dar aquela desembaraçada. Comecei pelas pontas e fui subindo para o comprimento. E depois eu aguardei por 5 minutos, assim como fala aqui na sua embalagem. Na hora que eu estava aplicando a máscara, confesso pra vocês que eu não senti muita coisa. Eu não senti aquele desmaiar no fio, não senti aquela emoliência. Mas, pra desembarassar, senti ela muito boa pra desembarassar o cabelo. Pra mim foi muito fácil na hora do desembarasso. Meu cabelo estava completamente embarassado mesmo. Mas, quando eu fui aplicando a máscara e desembarassando, ela conseguiu desembarassar muito bem. E aí, eu parti para o enxágua. E quando eu fui enxaguando, o meu cabelo, como eu já esperava no momento de estar fazendo a massagem. O meu fio não teve aquele desmaiar, que eu falo sempre aqui pra vocês. Essa máscara no meu cabelo não funcionou pra esse ponto de desmaiar o fio. Logo após, eu mostrei pra vocês aí o resultado somente da máscara de tratamento. Ou seja, não tem condicionador, não tem óleo, não tem creme de pentear, não tem nada. Literalmente, enxaguei o cabelo, tirei a máscara de tratamento e tirei a foto pra vocês e gravei o vídeo pra vocês, tá? A primeira coisa que eu percebi é brilho no meu cabelo. Maciei-se. Não, eu não tô sentindo o meu fio macio. Mas essa daqui é uma máscara que pela composição, ela tem uma composição focada muito em trazer resistência e força pro fio. Mas também aqui na sua embalagem fala ação anti-quebra, fios seis vezes mais resistentes, como eu disse, é mais resistência. E ultra hidratados. Esse hidratados, eu vou dizer pra vocês que eu não senti. É culpa do produto Suilam? Não. Por quê? Primeiro, que eu tô utilizando pela primeira vez. Talvez você utilizando a longo prazo, você sinta sim uma boa hidratação. Mas no meu caso, eu não senti essa hidratação toda assim que eles falaram. Pois sim, eu parti para a finalização. Finalizei meu cabelo como de costume e utilizei, se vocês quiserem saber, utilizei o creme da So Power. O creme já tem um vídeo aqui no canal também, vou deixar linkado aqui no encargo pra vocês e também aqui na descrição. E o resultado é esse daqui. Vou deixar alguns sininhos pra vocês aí mais pertinho, pra vocês terem noção como é que o cabelo ficou. Mas lembrando que esse resultado que vocês estão vendo, dessa definição, é por conta do creme de pentear. Mas o brilho, eu vou atribuir à máscara de tratamento. Como eu disse pra vocês, como primeiro impacto, a primeira coisa que eu percebi que ela fez no meu cabelo foi trazer brilho. Me fala aqui nos comentários se você já utilizou essa máscara e o que foi que você achou dela. Você gostou? Ela realmente funcionou super pro seu cabelo? Me conta aqui. E se você também não gostou, conta aqui também. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fico com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!